Copa Record de Futsal Feminino 2019 Oferecimento Conte cola A qualquer momento Lancheiro Alimentos Sempre a melhor combinação Novo Termas Sócio Remido, regularize seu título Grand Senior, você bem de novo, ligue 0800 608 4444 Auto Peças Cavem, a qualidade que o seu carro merece Mais de 500 carros em estoque Acesse autosetclass.com.br Muito bem, amigos do esporte, amantes do futsal feminino Estamos de volta ao Centro Esportivo João Luiz Guarda o buracão em salto Palco de uma final épica, sensacional, público maravilhoso Eu tenho absoluta certeza, se quer Que mais um polo do futsal está se abrindo aqui em salto Como a Copa Record vem proporcionando isso ano a ano Você já tem Santa Cruz, Ourinhos na região de Bauru consagrados Você tem Cerqueira César se desenvolvendo E aqui, Itu, né? Começou ganhando a prata Agora é uma equipe já configurada aí na Série Ouro Você tem salto que eu tenho absoluta certeza Que esse título é muito importante Para o desenvolvimento da modalidade aqui na cidade Então é muito legal É um serviço que a Record TV Paulista está prestando ao esporte no interior de São Paulo Da mesma forma, a região de Itapetininga lá A gente tem que destacar que já temos os finalistas Da final da região de Sorocaba da Série Prata Que é Capão Bonito e a cidade de Itapetininga Então vem se mantendo em Itapetininga um trabalho positivo A gente esteve presente o ano passado lá Fazendo a final do masculino Vem chegando também com o projeto do feminino Teve o vôlei, né? Que fez uma campanha muito forte na Superliga Acho que ficando em sétimo lugar Chegando nos playoffs Nos playoffs finais, sétima colocada Enfim, essa é a nossa parcela de colaboração Nunca é demais agradecer Grande espetáculo a essas meninas proporcionadas E tá aí, essa gigante aí, a Jaque O golaço que a Juliana fez Que gol, que gol Pôr de placa aqui Pra ter uma plaquinha nesse ginásio aqui da cidade de Sal Com certeza está no top dos gols mais bonitos da Copa Record Fique à vontade aí, Elis Pra conversar com as autoridades Quando neste momento Vamos ter a entrega Do troféu de vice-campeão pra Itul A Cris, que é a jogadora mais experiente Recebendo ali do secretário de esportes E também do Cícero Rocha O troféu de vice-campeão Para a equipe de Itul A Cris, que é uma grande jogadora Tem história no futsal feminino Merece nossa prausa E agora A presença Do Cícero Pra fazer a entrega A capitã Também por ali o secretário de esportes E o prefeito, olha só que prestígio O prefeito de salto Também ali marcando presença E a entrega Para a equipe de salto Que entra para o seleto grupo de campeões Da Copa Record de futsal feminino Parabéns ao time de salto O legítimo campeão da Copa Record 2019 De futsal feminino Na região de Sorocaba Fica à vontade aí, Elis Vamos ouvir As jogadoras As autoridades A festa aí na quadra Estou aqui com o seu Cícero Para ele conversar com a gente também Poxa vida Que jogão, né Cícero? A gente vê aí A cada edição Da Copa Os times estão melhores Cada vez mais A gente vê a gama dessas meninas E a felicidade delas De competirem E de ganharem também, né? É, nós estamos muito Realmente muito felizes, né? Cada ano que passa A gente consegue Superar O ano passado Já tinha sido muito bom E esse ano Graças a Deus E as equipes E a todos os envolvidos A Copa vem evoluindo Vem crescendo cada vez mais A gente vê isso Através do nível técnico Das atletas Do envolvimento Das cidades Participantes Então, isso para a gente É muito gratificante mesmo Salto está de parabéns Pelo título Mas sem desmerecer As outras equipes Que lutaram Foram realmente guerreiras E com certeza Vem aí mais finais Para a gente poder comemorar Eu quero aproveitar A oportunidade E agradecer ao prefeito de Salto Que nos acolheu Gentilmente Para realizar Essa grande festa Aqui na cidade E estamos muito felizes mesmo Por tudo que aconteceu aqui hoje Uma alegria De nós ter inaugurado Uma nova quadra Com um novo piso Um novo ginásio Reformado E essa equipe Do feminino Hoje dando essa Grande alegria Para a cidade de Salto Muito obrigada Parabéns pelo título E para a cidade Legal Legal Se a gente puder Ter uma palavrinha aí Do prefeito Para a gente finalizar O trabalho Seria muito legal Até porque A recepção que foi dada A equipe Record Desde o momento Que chegamos Hoje aqui Em Salto Foi algo Sensacional Vamos ouvir o prefeito É uma verdadeira estreia Nós inauguramos Esse espaço Há um mês atrás Mas hoje Com essa grande final A estreia desse espaço E é um espaço Do interior paulista Estou muito feliz Pela cobertura De vocês Pela alegria Dessa almoçada O esporte integra O esporte educa O esporte faz com que As pessoas se unam Então muito obrigado Pela presença De vocês aqui Sintam-se em casa Sempre Com certeza As meninas estão Muito felizes É um momento sublime É um momento muito especial Ver o brilho nos olhos E o esporte Que a gente está Como política municipal Que quer aplicar É o esporte amador Nós não temos recursos Para aplicar No esporte profissional Então de ver A garra dessas garotas Com azul A cor da bandeira Da cidade de Salto É muito especial Estar nesse momento Nesse 16 de maio Presenciando Nessa estreia efetiva Desse estádio municipal Me dá uma alegria Muito grande Então em nome Dos 120 mil habitantes Da cidade de Salto Eu quero agradecer A elas Pelo que elas fizeram E a vocês Por estarem repercutindo A cidade de Salto Que aliás É O slogan da cidade de Salto É cidade acolhedora É uma cidade que acolhe É só vir aqui Parabéns Muito obrigada Muito legal Se quer ir Só começou Toda vez Maria Começou Grande emoção Com certeza Virão por aí Mais uma vez Qualificando a equipe de Salto Para disputar A Supercopa Parabéns Nunca é demais Agradecer Bonitas palavras do prefeito aí Acolhida, o público, enfim, essa festa O torcedor, as cidades vizinhas Mas a qualidade do torcedor de Ituque Marcou presença, fez a festa, incentivaram as meninas Mas está aí, enquadra, melhor salto e o título merecido Semana que vem estaremos de volta Tem a decisão da Série Prata da região de Bauru Continue ligado conosco, vem aí na sequência E aí Conte cola, a qualquer momento Lancheiro Alimentos, sempre a melhor combinação Novo Termas, sócio remido, regularize seu título Grand Senior, você bem de novo, ligue 0800-608-4444 Autopeças Cavem, a qualidade que o seu carro merece Mais de 500 carros em estoque Acesse autosetclass.com.br